Tchau, Tchentani! Mais uma vez, mais um vídeo falando sobre os extratos de malte líquido da malte essência. Vou falar aqui sobre a quinta cerveja que eu fiz, que foi com o terceiro extrato de malte líquido da malte essência. E nesse não vai nenhuma especiaria, mas pra variar, eu fiz aqui uma diferenciação de graduação alcoólica. E essa é uma Lager, então ela é um pouco diferente. Essa é uma Monique Dunkel, ou então uma Minchin Dunkel. A Dunkel é uma cerveja muito típica alemã. Essa aqui vai ficar com 4 graus de álcool, só uma adição de lúpulo, que é o Northern Brewer, logo no início da fervura. Mas a diferença dessa cerveja é que ela é uma cerveja de baixa fermentação, é uma Lager. Pra você fermentá-la, são duas semanas em uma temperatura entre 8 e 12 graus, então até na sua geladeira você consegue fazer a fermentação. O problema é que a maturação são outras duas semanas entre 0 e 4 graus, ou seja, você precisa de uma geladeira que atinja essa temperatura. No congelador da sua geladeira você não vai conseguir isso, você vai atingir menos 12 graus, e aí foge da maturação que tem que ser feita pra essa cerveja. De qualquer maneira, eu consegui fazer essa cerveja porque eu já tenho a geladeira especial que atinge 0 graus. E aí eu subdividi essa receita fazendo 5 litros com a receita original de 4 graus, e outros 5 litros eu coloquei 420 gramas de açúcar refinado, e aí então a minha cerveja me rendu que ela ficou com 8 graus de álcool. Isso faz com que você tenha aí duas cervejas bem típicas alemãs, e com graduações alcoólicas diferentes.